Campa Ribeira Campa Ribeira Música 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 Amém. 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 Nós temos que levar a chuva que o governo sujeitou a dívida do governo e o governo hisumilista da Asparta do governo e a progência com a sociedade em dia é um desigirista, há um desigirista, há um desigirista Eles pensam que está em primeiro lugar que é o governo do governo é um desigirista do governo que é uma das criações e que INUSA, o governo do governo que o governo do governo Obrigado por assistir O que é o que é o que é? O que é isso? Então, é um investidinho, é um investidinhozinho com algo diferente. Então, você vê, assim, que eu vou dar ação. Lembrando-se naquela casa que a família é uma guarda, que se chama a família com bolinha. Não só não se trara para a família, mas está sendo uma pessoa taxa de trabalho, mas é um gato com os outros. Os últimos tempos são os seus limites, mas eles estão assistindo a família, então eles estão fazendo a família. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? E aí KGSTV, E aí, 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 E aí 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 E aí